Música Superior Tribunal de Justiça nega recurso de jornalista em ação contra o senador paranaense Roberto Requião. A decisão foi unânime na quarta turma. A jornalista Joyce Hasselman pedia danos morais contra o senador Roberto Requião do MDB do Paraná por ofensas que ele teria feito a ela após a divulgação de uma reportagem em que a jornalista acusava o senador de supostas irregularidades no processo de compra de 22 mil TVs para escolas públicas em 2007, época em que Requião era o governador do estado. Em primeira instância o juiz determinou o pagamento de 25 mil reais a título de danos morais, mas o Tribunal de Justiça do Paraná reformou a decisão por entender que as declarações do então governador podem ter gerado contrariedade e insatisfação, mas não dano moral indenizável. A jornalista recorreu ao STJ, onde o relator, o desembargador convocado Lázaro Guimarães, em decisão monocrática rejeitou o recurso. A quarta turma manteve a decisão do relator e negou o pedido de indenização.